Seja muito bem-vindo, eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira e você está aqui no Projeto Elétrico na Prática, episódio 119. Nessa série de vídeos a gente fala sobre os projetos que são ensinados dentro do curso Projeto Elétrico, Projeto de Instalação Interna, Medição Coletiva, Geração Fotovoltaica e Subestações. Toda semana você encontra um conteúdo novo aqui, aprofundado, sobre um desses tipos de projetos, sobre teoria de instalações elétricas e principalmente na parte mais prática, a gente usa muito aqui o novo programa, o programa que é o futuro da engenharia elétrica e que já está presente para quem quer se diferenciar de verdade do mercado, que é o Revit Elétrica. E no canal já tem várias aulas onde eu mostro o funcionamento dele na prática. Inclusive está chegando aí um evento especial que você pode participar gratuitamente para você entender melhor como que funciona essa ferramenta e por que ela está revolucionando de verdade a nossa forma de fazer e elaborar projeto elétrico, de trabalhar com projetos e com engenharia elétrica. Você tem que ver para quem. Então clique aqui no link abaixo. O primeiro link que você vai ver é um link que você pode se cadastrar para participar desse evento gratuito e também para ser avisado sobre uma das novas turmas que nós vamos abrir em breve do curso Projeto Elétrico. Clique aqui e se cadastre. Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre aterramento de sistemas fotovoltaicos, de geração fotovoltaica, de projetos de energia solar. Mas aqui é o seguinte, é diferente de tudo que você vai achar na internet aí, porque aqui a gente fala de prática de verdade. Eu conheço o dia a dia de quem trabalha com o projeto, de quem trabalha na montagem, na preparação dos sistemas fotovoltaicos, substração, instalação elétrica, medição coletiva. Então eu sei do que pega na prática. Eu compartilho com vocês aqui o dia a dia da minha empresa, que eu estou junto com vocês, aqui no campo de batalha também. Então eu trago coisas muito práticas, sempre temas importantes, que eu sei que vocês têm dúvidas e hoje não é diferente. Nós vamos falar sobre uma dúvida muito frequente. Já recebi essa pergunta várias vezes, semana passada eu recebi de novo, então agora pretendo com esse vídeo, com essa aula, matar de vez essa dúvida para todo mundo que assistiu essa aula. Eu garanto, se você tem aí uma dúvida relacionada a esse assunto aqui, se você tinha essa dúvida, tinha, porque não vai ter mais. E outra, é bem provável que você talvez mude de opinião após essa aula aqui. Se você já tinha uma opinião formada, vamos ver se você continua com a mesma opinião formada até o final. Então vamos combinar logo o seguinte? Assume esse compromisso aqui comigo. Você vai ver essa aula até o final e você no final vai comentar aqui embaixo o que você achava desse assunto, qual era a sua opinião, o que você praticava, você como profissional, como engenheiro, como editor técnico, e após essa aula o que você está decidido a praticar. Quero saber se essa aula aqui ajudou de alguma forma na formação da sua opinião e principalmente na composição aí da sua forma de trabalhar. Vou ficar muito feliz, eu leio um por um todos os comentários que vocês estão deixando aqui embaixo. Então sem mais delongas, vamos rodar essa vinheta e vamos direto para a aula. Pode ligar aterramento de energia solar no padrão de entrada? Pode isso mesmo? Vamos descobrir juntos. Gente, é o seguinte, isso aqui é muito comum, isso aqui vem direto da prática. Por que eu digo isso? Eu vou me concentrar aqui nessa aula na grande maioria dos casos de projetos de energia solar que vocês vão ter aí no dia a dia. A gente lida com muitas e muitas residências ou comércios de médio para pequeno porte. É o que eu chamo aí de vaca leiteira, que vocês têm vários projetos, vendem vários projetos todo mês e a gente precisa vender cada vez mais. É o que faz parte aí da saúde das nossas empresas. Então, grande parte dos sistemas fotofoltaicos se encontram numa situação parecida com o que eu vou falar aqui. Diga se não é. Você chega lá numa residência, procura saber sobre o aterramento e você deve encontrar essa situação aqui. padrão de entrada aqui da concessionária, quadro, poste, quadro, juntou na concessionária, vem fase neutro, poderia ser três fases e neutro, poderia ser duas fases e um neutro, não importa. Sempre você tem aí uma alimentação a dois, três ou quatro fios. Esse terceiro, o quarto fio, fase neutro, o segundo fio, por exemplo, esse fio aqui é o PEN. Ele já é na concessionária, o condutor neutro ou PEN. No seu padrão de entrada, é um padrão da maioria das concessionárias brasileiras, você tem esse aterramento, por exemplo, com uma haste. Isso aqui é o aterramento da concessionária, que nós chamamos, ou mais tecnicamente, um aterramento funcional. Tem gente que fala que tem uma função, mas eu somaria mais uma função aqui, tem duas funções. Esse aterramento, primeiro, ele é responsável por manter a carcaça metálica aqui do seu padrão de entrada aterrada, segura para eventuais, por exemplo, contatos de pessoas inadvertidas. E a função que todo mundo já conhece é o aterramento funcional, a principal função, que é manter o neutro da concessionária próximo, o mais próximo possível, do potencial zero. Então, toda a rede da concessionária, os aparelhos que ela tem, a proteção que ela tem, depende do referencial zero, do condutor neutro. Então, a gente precisa, ao longo de toda a rede da concessionária, esse aterramento aqui forma um grande eletor de aterramento. Você pode pensar em, por extensão, um dos eletrodos de aterramento mais precisos possível, ele tem uma função de conduzir o potencial do condutor neutro a zero. Beleza. A gente já entende isso aqui como padrão de entrada e o aterramento do padrão. O problema começa aqui. Você vai ver a residência do cliente, ou o pequeno comércio do cliente, né? Para instalações maiores, esse problema já não existe tanto. Mas, de médio para pequeno, você vai ver que não tem aterramento. Você quer instalar uma geração fotovoltaica aqui nesse telhadão bonito aqui, procura o aterramento do cliente, não tem, está chegando fase neutro e pronto. E aí, a justificativa do cliente, ou do dono, ou do construtor, seja quem for aí da casa, né? Infelizmente, é. Não, isso aqui não tem problema, não. O aterramento está vindo lá do padrão de entrada. É ou não é? Vocês encontram ou não encontram situações como essa? Ou então, às vezes, é até melhorzinho um pouquinho, né? Estão querendo justificar a técnica na seguinte forma. Não, a gente colocou um condutor de neutro aqui. Lá no quadro, você vai ver o condutor de neutro. Mas, quando você vai procurar o aterramento, o eletrodo de aterramento da edificação, não tem. Ele está vindo direto lá do quadro do padrão de entrada. Ou seja, tá, ele puxou, entre aspas, né? É o que vão falar. Não, a gente está puxando aqui lá do padrão de entrada. É o melhor aterramento que tem. É do concessionário ali no panel, ali no posto da concessionária. Puxei de lá para cá e pronto, está resolvido. Será? Será que está resolvido? Vamos ver. Eu chego aqui e quero instalar energia solar, geração pontovoltaica, nessa instalação. Voltando para o primeiro exemplo, né? Que nem sequer tem o condutor de aterramento chegando, é fase neutro e pronto. Esse condutor neutro aqui, ele sim tem uma função de elemento combinado. Ele está nessa forma que está acontecendo aqui, por exemplo. Ele tem a função de neutro e ele está na origem aterrada. Então, ele tem uma função aqui combinada. Ele é PEN, proteção e neutro. Mas, da forma que está conectado aqui, para dentro da instalação elétrica dessa residência, ou desse comércio, a gente não tem aí a função do PEN como deveria ser. A gente não tem um esquema de aterramento implementado aqui. Não temos. Então, quando você chega e quer instalar energia solar, energia fotovoltaica, geração fotovoltaica, você vai encontrar um problema. Como que eu vou fazer o aterramento, conectar o aterramento do meu sistema fotovoltaico? Uma das premissas que eu já vou deixar alinhado com vocês aqui é, a maioria das pessoas já sabem, que é obrigatório o uso da equipotencialização do sistema fotovoltaico. Então, aqui você tem módulos, você tem string box CC, ou caixa de proteção, caixa de junção CC. Depois você tem inversor, depois você tem caixa de junção CA, ou caixa de proteção CA, QPCA. Enfim, são esses três elementos, três conjuntos de elementos que a gente sempre usa no sistema fotovoltaico. Módulos fotovoltaicos, string box CC, string box CA. Esses três equipamentos, eles estão equipotencializados. Eles têm que estar equipotencializados. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, uma outra aula minha que eu estou explicando lá na norma 16.690, claramente porque isso aqui é uma coisa mandatória, obrigatória. Então, não vou nem tocar nesse assunto aqui. Quando eu mostrar essa figura aqui para vocês, você já entende que é todo o sistema fotovoltaico equipotencializado. Então, saindo lá do QPCA, por exemplo, você vai e procura conectar a um aterramento. Então, aí é que mora o problema, e é esse o contexto dessa aula. Cadê o aterramento? Onde que eu vou conectar? Você procura por aqui e não tem, não encontra aterramento. Então, aí é que mora a origem das dúvidas. Nesse outro exemplo de instalação que eu tenho aqui, mesmo que você esteja trazendo o condutor de proteção, ou de aterramento, lá do padrão da condicionária, trazendo para o primeiro painel da instalação do cliente, você pode cair no erro de conectar esse sistema fotovoltaico aqui nesse painel, aqui nesse barramento, onde tem uma conexão aí de um condutor de nêutro ou de proteção, e achar que está 100% atendendo a norma. Mas não está. E vou te mostrar aqui porquê. Vamos lá. Vocês entenderam, então, a origem do problema. Diga aí. Comenta no chat aí que está aqui ao vivo comigo, ou depois, se você está vendo o replay dessa aula, comenta se é ou não é uma situação que a gente encontra muito, mas muito mesmo, na prática de energia solar, nas instalações e nos projetos de energia solar. Infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente, já comentei outras vezes aqui, o assunto de aterramento aqui no Brasil é levado pouquíssimo a sério, principalmente quando você fala de casas, residências, né? Tem norma, está tudo na lei, preto e branco. É para cumprir, mas infelizmente a gente sabe que a realidade é bem diferente. É muito comum em 80% das residências, você não vai encontrar o aterramento adequado, né? Então, como é que a gente lida com a situação? Primeiro, vamos aprender aqui, lembrar, relembrar, por que eu estou dizendo que essa situação aqui não é adequada. Vamos, de novo, fortalecer os nossos fundamentos. Direto na NBR 54106411, um eletrodo de aterramento, a gente vai relembrar aqui o quê? Que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento. Gente, muita atenção, é o eletrodo de aterramento. Aqui, cada palavra importa. Então, veja, toda edificação. Então, não existem exceções. Você construiu um quiosquezinho, uma cabaninha, tem que ter uma infraestrutura de aterramento. Toda, tá? Sem exceção. Agora, a próxima palavra importante, ó. Infraestrutura de aterramento. O nome infraestrutura dá uma noção de quê? É algo que vai servir e atender a edificação. É uma infraestrutura da edificação. Não é um sistema da instalação elétrica. Não é um componente da instalação elétrica. É um sistema, uma infraestrutura que atende à edificação. Então, todo requisito que a edificação tiver de aterramento, quem vai atender é essa infraestrutura de aterramento. Então, aprende e guarde essa informação, que é muito importante, para matar um monte de dúvidas que talvez você tenha. Toda demanda, toda necessidade que uma edificação tem de aterramento, deve ser atendida por uma única infraestrutura de aterramento. Aqui, ó. Uma. Não são duas, não são três, nem são dez. É uma infraestrutura. Então, cuidado. Aí a gente já mata uma parte de uma dúvida que tem. Ah, eu vou fazer um aterramento só para o sistema fotovoltaico. Não é para ser assim. Aqui diz que a edificação tem que ter uma infraestrutura e pronto. Então, você já está começando a juntar os pontos aí, você vai entender, já deve estar entendendo que você vai ter que conectar o aterramento do sistema fotovoltaico nesta infraestrutura que pertence à edificação. Mas aí surge a dúvida. Ah, mas, Marcela, aqui não tem. Aqui não tem. Então, eu vou criar um aterramento aqui para mim, para o meu sistema fotovoltaico, que é o que me interessa. Que é o meu serviço. A casa, eu não estou nem aí. Não é o meu serviço. Não é o meu projeto. Não é a minha responsabilidade. Hum, cuidado com esse pensamento. Será que isso tem fundamento técnico na norma? Cuidado. Vamos discutir aqui, que a gente está entrando e começando a contextualizar bem esse assunto. Então, vamos lá. Como que deve ser essa infraestrutura de aterramento? Primeiro, o melhor aterramento de todos, usar as próprias armaduras do concreto das fundações. Segundo lugar, enterrar ou deixar imerso no concreto das fundações, fitas, barras ou cabos. Terceira opção, enterrar malhas metálicas. Se você chegou lá na obra, na residência, na execução, já não deu tempo de usar as próprias armaduras do concreto. Não deu tempo de colocar fitas e barras dentro do concreto. Então, pelo menos, será que dá tempo de colocar uma malha metálica no nível das fundações? Esse aterramento também já vai ser muito bom. Cobrindo a área da edificação. Essas três opções são as melhores. Porém, a gente sabe que, infelizmente, para executar a maioria das obras executadas no Brasil, o povo parece que esquece isso aqui, parece que finge que não existe, né? E esquece, deixa para lá e já vai, começa a levantar as paredes e tudo mais. Você não tem tempo de colocar isso aqui em prática. E aí, sobramos uma última opção, que é a quarta opção. Ou seja, é a quarta melhor opção. Veja que está perdendo é muito para a primeira, para a segunda e para a terceira. Que é o quê? O famoso anel metálico enterrado que circunda o perímetro da edificação. Pelo menos, no mínimo, a norma aqui está implorando. Pelo amor de Deus, no mínimo. Deixa a gente colocar pelo menos um anel metálico circulando na edificação para garantir segurança para a edificação. Isso aqui é um aterramento da edificação. Mesmo assim, eu já tive clientes que, mesmo assim, com esse último item aqui, você deve ter tido também já, eles teimam, eles não querem fazer, eles acham que é caro, acham que é desnecessário, talvez. Cabe a nós, engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, projetistas, trabalhamos com sistemas fotovoltaicos, por exemplo, cabe a nós mostrar que isso aqui é uma obrigação, é norma, é lei. Tem que se fazer cumprir. O cliente, se não souber, ele não vai nem pensar em fazer isso aqui. O cobre é caro. Então, tem que cumprir isso aqui, gente. A gente tem que insistir com os nossos clientes. Bom, se você perdeu todas as oportunidades, não teve jeito, agora você chegou e já está tudo concretado ao redor da edificação, ninguém quer quebrar esse concreto para fazer um anel. Por último, olha, por último, você tem opções aqui, que é apenas quando você vai tratar de instalações temporárias ou reforma. Cuidado com essa nota aqui. Outras soluções que não essas são apenas admitidas em instalação temporária ou reforma. E está falando de quê? Está falando de outras soluções, que são quais soluções? Por exemplo, a mais famosa é o uso de hastes. As hastes complementam a malha enterrada, complementam, se necessário, o anel metálico. E, em última opção, se não foi possível nenhuma dessas aqui, se foi impraticável, impraticável é a palavra que está usando aqui na norma, ou seja, de jeito nenhum é possível adotar essas soluções. É aí, por último caso, que você vai usar hastes lineares ou com uma geometria retangular ou triangular. Cuidado com o espaçamento do triângulo, do retângulo. Tem que ter, no mínimo, o tamanho da própria haste. Enfim, vocês conhecem aí toda essa forma de usar as hastes no aterramento. Mas veja que ela, essa opção, é para ser uma das últimas opções. Primeiro, a gente precisa insistir com os clientes as melhores opções. Bom, beleza. Relembramos, mas o problema, Marcelo, é o seguinte. A gente chega lá, já está levantada a casa, já tem gente morando dentro, o comércio já está funcionando. A gente chega, a instalação é existente. E agora? Você chega lá, a instalação é existente. Não foi feito nenhum item A, nem o B, nem o C, nem o D. E agora? O que você vai fazer? E aí você pensa, não, então só sobrou a nota, que é colocar hastes. Mas, gente, veja, aqui a gente está falando de reformas, né? Você está vendo uma instalação existente, e você vai fazer uma reforma. Beleza. Mas olha só, antes de chegar lá e simplesmente ficar uma haste no chão e pronto, veja que se não for impraticável, o que é que é impraticável? Qual é o motivo que você está dizendo que essas outras são impraticáveis? O anel metálico enterrado, o circuito da anel de notificação, mesmo que a casa já está toda levantada, é praticável. O que é que impede de você quebrar aqui, cavar e fazer esse anel aqui? O cliente, né, decidir fazer isso. Custo é diferente de inviabilidade técnica. Pode ter um custo? Pode, mas é obrigação, porque tem que atender a norma. Então, é possível, não é impraticável. Cuidado, a impraticabilidade é uma fim do mundo mesmo, coisa que não dá para fazer de jeito nenhum. Tem casa aqui do lado, tem prédio aqui do lado, não tem espaço nenhum. Isso é impraticável. Dizer que é caro e não quer fazer, isso não é impraticável. Veja bem o que a norma está dizendo. Então, você deve pensar no item D. Cheguei na casa, não tem aterramento, tenho que pensar no item D. De forma de última opção, você vai pensar, então, em usar hastes com retângulo, alguma coisa assim, né? E aí, para quê? Para você atender a norma, ou seja, construir aqui, ó, construir aqui um eletrodo de aterramento. Agora sim, você está atendendo a NBR 5410. Você vai fazer uma instalação aqui, você está tornando essa instalação elétrica mais segura. E agora, quando você vai procurar o aterramento do seu sistema fotovoltaico, agora sim, está muito mais simples você tomar a decisão certa, que é, bom, eu vou conectar meu sistema fotovoltaico ao eletrodo de aterramento da minha edificação. Eu não vou criar um novo aterramento, um novo eletrodo, só para o meu sistema fotovoltaico. De jeito nenhum, né? Para nem pensar nisso. Se eu for criar um sistema no eletrodo de aterramento, é um eletrodo para edificação, porque ela não tem. E aí você vai criar um eletrodo de aterramento para edificação. Então, veja que parcialmente a gente já está respondendo a pergunta que é tema da aula. Eu posso simplesmente puxar lá do padrão da condicionária o aterramento para o meu sistema fotovoltaico? Não, não pode. Até aqui, a gente está com aqui 10 minutos de aula, e você já entendeu por que não pode. Porque a edificação é obrigatório que tenha o seu eletrodo de aterramento. E o sistema de geração fotovoltaico deve se conectar a esta infraestrutura de aterramento, conforme a norma 16.690. E a norma 16.690 está vinculada, assim como todas as outras normas da área de elétrica, a 5410, que é o que eu chamo de norma nave-mãe. Então, na 5410, você acabou de ver, é obrigatório existir esse eletrodo. Então, você tomar uma decisão de deixar que a certificação não tenha esse eletrodo, você não está atendendo a norma. A 5410, por tabela, não está atendendo a 16.990. Mas calma que a gente ainda vai aprofundar um pouquinho isso aqui, tá? Vamos aprofundar mais. Veja bem. Vamos detalhar, então, como é que é esse aterramento. Porque, pelo que você pode pensar é, tá, mas continua puxando aqui do padrão da concessionária o aterramento neutro, que tem função PEN, continua vindo para cá. Não é bem assim. Veja bem. O neutro, vamos dar um zoom aqui. O neutro, realmente, ele está com função PEN. Isso aqui é o que a gente chama de esquema TNCS. Se você olhar até aqui, você tem um neutro e proteção combinados. TN, a carga, não tem aterramento, tá? Então, T tem aqui na fonte, N não tem aqui na carga, e neutro e proteção combinados, TNC. TNC até aqui. Bem aqui você tem uma separação. Isso aqui é o primeiro quadro, o primeiro painel da casa, da residência, do comércio, da pequena indústria. O primeiro painel, no limite da edificação de preferência, você tem uma separação e um barramento de equipotencialização. O BEP. E esse barramento de equipotencialização, ele tem que se dirigir, tem que estar conectado via condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento de edificação, que a gente acabou de ver que tem que existir. Nesse momento dessa separação, o neutro nunca mais se une ao proteção. Então, a gente aqui, nesse momento, com a separação S de separado. Então, a gente vem com TNC e aqui torna TNC S de separado. Bacana? Então, aqui nós temos o TNC S aplicado a uma residência. Veja que as cargas têm um aterramento que vem lá da fonte. Ou seja, aqui não tem aterramento, não é um sistema de T. Aqui não tem aterramento. A carga tem o seu aterramento, a proteção vinda da fonte. E a fonte é a origem da instalação elétrica, que é aqui. Então, veja que aqui nós temos o TN S puro. Neutro e proteção separados. Aqui nós temos neutro e proteção combinados. Então, é TNC, aqui mais para a esquerda, e TNC S, aqui mais para a direita. A visão geral, quadro completo, você vê o TNC S. Bacana. E agora, onde é que entra o sistema de geração fotovoltaica? Quando eu quero instalar aí meu sistema de geração fotovoltaica, o que eu vou fazer? Nesse mundo ideal aqui já, que você encontrou um cliente perfeito, né? Que já tem o eletrodo de aterramento, já tem o barramento de equipotencialização, a casa está no exemplo. Parece que é uma casa de engenheiro eletricista, ou é uma casa de eletrotécnico. Então, beleza. Você vai instalar seu sistema fotovoltaico. Mais uma vez lembrando, módulos, string, box, cc, i, inversor, i, QPCA, todos os quatro elementos, né? Equipotencializados. Juntos, você tem um único condutor, que também é de equipotencialização, que vai ao BEP. Ao BEP, ou ao barramento de terra. O único que existe aqui na certificação, se for uma casa simples, por exemplo, só tem um painel. O barramento de terra que está dentro desse painel é o próprio BEP, que está conectado via condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento desta casa. E, por exemplo, são as fundações. Ou é uma malha enterrada no nível das fundações. Ou, como última opção, é um anel envolvendo a residência. Dessa forma, a gente está atendendo aí muito bem NBR 5410. E aí você não tem problema, não tem dor de cabeça. O problema existe quando não tem isso aqui. Então, veja. Quando não tem, imagina que não tem esse aterramento aqui. O que as pessoas ficam tentadas a fazer? Ah, não tem aterramento. Então, vamos trazer esse condutor aqui, ele já é aterramento, ele já é neutro e terra. Está combinado, né? Então, vem aqui e separa aqui. Tem um neutro, tem um terra. Esquece o aterramento que tem que ter na edificação. Estou usando só o do padrão da condicionária. Essa instalação não está correta dessa forma. Não está. Não está gerando a proteção necessária para os usuários do sistema elétrico aqui dessa residência. Isso aí é a base do esquema de aterramento da NBR 5410. E aí, quando a situação é essa e você quer instalar a geração fotovoltaica, aí você vai instalar onde? Você retorna a esta figura aqui, por exemplo, e quer ou fazer um eletro de aterramento que vai ficar independente da instalação elétrica da residência. Uma coisa bem egoísta, né? Não, vou colocar um aterramento aqui, vou colocar um aterramento aqui só para o meu sistema fotovoltaico. Isso não vai funcionar bem, gente. Primeiro, esse aterramento, essa malha de aterramento que você quer fazer só para o sistema fotovoltaico, primeiro que não está atendendo aqui. Você está querendo fazer isso por conta de um problema na instalação elétrica. E deveria ser resolvido primeiro, antes do sistema fotovoltaico. Segundo, esse aterramento, pensa comigo, uma casa, o comércio, por exemplo, esse aterramento não vai estar tão distante do aterramento da concessionária. Então, ele vai sofrer influência no aterramento da concessionária. Ele está numa zona de influência. É como se ele estivesse conectado ao sistema, o aterramento do eletrodo da concessionária. Então, eletricamente ele está conectado pelo solo, digamos assim. Se estiver aí com umas dezenas de metros, 10, 12 metros, vai sofrer influência. Depende do tamanho do aterramento, né? Claro. Mas pode sim sofrer influência. Então, é como se você tivesse um eletrodo de aterramento que está eletricamente conectado a esse. E aí, as coisas vão se complicando. Por exemplo, se você pensa de forma errada que a casa não tem aterramento, está usando o aterramento do padrão da concessionária. Então, eu vou fazer o aterramento só para mim, só para o meu sistema fotovoltaico. Até aqui já está errado. E aí, vem outra dúvida que nasceu de uma coisa errada, que é. E agora, esse sistema, esse aterramento que eu vou criar aqui, eu vou conectar ou não vou conectar lá no aterramento do padrão? Essa dúvida surgiu de um raciocínio errado. Por mais que talvez a resposta seja sim, se você fizer um aterramento aqui, é importante conectar o padrão de entrada. Se estiver próximo, se estiver aí com uns 10, 12 metros, sim, é importante conectar. Mas, isso não devia estar existindo. Porque não é para colocar um sistema de aterramento só para o sistema fotovoltaico. Isso é uma opção do projetista. Mas, é para ser uma opção, por exemplo, um sistema fotovoltaico afastado da instalação elétrica. Muito longe do BEP, por exemplo. Quando há o BEP, né? Então, são outros casos. Você poderia, sim, pensar no sistema de aterramento em usinas de solo, por exemplo. Afastado de qualquer outra instalação. Mas, assim, instalação em telhado? Não. Instalação em telhado, você tem que usar o aterramento, a infraestrutura de aterramento desta edificação cujo telhado você está usando. Então, não abre margem para você criar outro sistema de aterramento. E aí, não abre margem para ter essa dúvida de que conecta ou não conecta no aterramento da concessionária. Essa dúvida é válida, por exemplo, quando você pensa nessa situação aqui. Marcelo, eu estou aqui com uma residência, um comércio. Tenho um eletrodo de aterramento da edificação. Estou próximo ao padrão da concessionária que tem seu aterramento funcionário. Eu devo ou não devo conectar esses sistemas de aterramento, esses eletrodos de aterramento? Aí, a resposta aqui faz sentido essa dúvida. E a resposta é deve conectar, sim, se eles estiverem próximos o suficiente para causarem interferências. A NBS 5419 e a 5410 também comenta de proximidades. Se for possível, ter acesso simultâneo às massas. Ou seja, é coisa de muito próxima, 5 metros, 10 metros no máximo, por exemplo, vai ter necessidade de conectar. Ou então, se tiverem elementos metálicos aqui no meio do caminho entre esse eletrodo e esse, é importante também não conectar. Se você pensar bem, analisar bem, eles já estão conectados. Esse eletrodo já está meio que conectado por esse. Por quê? Porque tem um condutor aqui de proteção, o PEN. Porque tem aqui o condutor PEN. É como se ele estivesse conectado por meio, eles estão conectados por meio do PEN. E se você quiser uma proteção adicional, você faria uma conexão por terra, digamos assim, né? Condutor de 50 milímetros, nu, você enterraria conectando um eletrodo de aterramento a outro eletrodo de aterramento de origem lá do padrão corcionário. Mas isso só se estiver bem perto, se estiver acima de 30, 40 metros aí, já não existe essa necessidade. Você já vai ter essa conexão também, de qualquer forma, por meio do PEN. Então, se eu não ligar o aterramento aqui, eu tenho um TT. Não, não é um TT. Você tem o PEN aqui, você tem o TN aqui ainda, tá? E o neutro e a proteção estão combinados nesse condutor. Então, a proteção está vindo e acaba unindo esses dois eletrodos de qualquer forma. Beleza, então, matamos essa dúvida aí e ficou muito claro como é que deve ser. A instalação do aterramento do sistema fotofoltaico a uma infraestrutura de aterramento que deve existir da edificação. Então, esse aqui é o mundo ideal. Vamos complicar um pouquinho mais para fortalecer o seu aprendizado nessa aula. Imagine, então, aí um sistema grande, predial, com dois prédios, por exemplo, ou duas cobertas desniveladas, né? Olha só, aqui de novo, NBR 5410 na veia, no sangue. Você tem o quê? Você tem o BEP, barramento de equipotencialização principal, conectado via condutor de aterramento ao aterramento, ao eletrodo de aterramento, à infraestrutura de aterramento dessa edificação toda. Essa infraestrutura atende todos os requisitos de aterramento e de equipotencialização dessa edificação completa. Um desses requisitos é a equipotencialização e o aterramento de massas metálicas na instalação elétrica. Então, cada pavimento vai ter um barramento de equipotencialização. Ele está localizado, ele é local do pavimento. Então, ele se chama de quê? Barramento de equipotencialização local. É o famoso BEL. Cada pavimento tem um. Eles estão unidos por um condutor de equipotencialização. Esses BELs que você tem na edificação, eles estão com uma função de equipotencializar. Eles estão conectados ao BEP. Ok. Isso é o que você encontra lá. A instalação ideal. Atender na 5410. Então, aqui, gente, seu sistema fotovoltaico não tem nem sofrimento, nem dúvida. Ele se conecta ao BEL mais próximo possível. Vai se conectar ao primeiro BEL aqui, por exemplo, na cobertura. Esse aqui vai se conectar ao BEL, se não tiver na cobertura, no pavimento que ele tem acesso. Então, você já conectou aqui o sistema fotovoltaico ao aterramento dessa edificação. Não tem sentido você pensar em trazer condutores aqui por fora, por exemplo, e fazer um aterramento inclusivo. Parece o zinho fotovoltaico que você está construindo aqui na cobertura do prédio. Faz nem sentido nem pensar nisso. Beleza, Marcelo? Tudo que você falou aí está muito bonito, está na norma, já conheço, já entendi. Mas eu quero saber o seguinte, na prática, o que acontece no mercado? Sabe o que acontece no mercado? Você acha que eu não sei? Eu sei também que o que acontece é isso aqui. Você explica e o cliente responde como? Faltando lhe matar aí, de grito, de não sei o que, dizendo que está absurdo, é muito caro, cobra é caro, não vou mexer aqui no meu terreno, na minha casa, não vou quebrar nada. É ou não é? É ou não é a realidade? É. Essa é a realidade. Então, vamos discutir aqui, como sempre, na prática, o que a gente faz, tá? Você apresenta a solução tecnicamente correta. Olha, cliente, você não tem um aterramento aqui no seu comércio, na sua edificação, na sua casa. Não tem. Você não está atendendo a norma. Para eu colocar um sistema de geração fotovoltaica aqui, eu preciso de um eletrodo de aterramento. Ah, mas tem um da constitucionária. Tem ali no poste. Não, não pode, não pode, não pode conectar nesse aí. Esse aterramento não é nosso. É da constitucionária. Tem outra função. Não funciona para o sistema fotovoltaico. Não funciona para a sua casa. Não atende a norma. Não traz segurança. Você tenta. Tente explicar. Usa de toda a sua paciência possível. Explique o que é o correto. Fazer um eletrodo de aterramento aqui. No mínimo. Para não fazer nada de obra tão violenta aqui, né? No mínimo. Um conutor, um anel de aterramento aqui ao redor. No mínimo. Diz logo que isso aqui é o mínimo. Não venha falar de acha ainda não. Porque é praticável fazer o eletrodo de anel aqui, não é? O anel. Então não cite que você pode simplesmente puxar aqui e colocar uma acha. Não. Porque não é impraticável. Deixa o cliente reclamar primeiro. Beleza. Olha. O cliente não quer de jeito nenhum construir esse aterramento. Impraticável. Ele acha que não vai fazer de jeito nenhum. Ele não quer fazer de jeito nenhum. Ele não quer fazer de jeito nenhum. Ele acha que o custo é absurdo. Então, o que você pode fazer? Vamos lá. Vamos pensar agora num viés muito mais técnico, tá? Tecnicamente, essa situação aqui, por exemplo, sem o eletrodo de aterramento da residência, ou do comércio, ou da instalação elétrica. Tecnicamente, no esquema TN, para proteção contra choque elétrico aqui, o esquema TN, ele não depende da resistência de aterramento. Por quê? Porque a proteção, a corrente de falta, circula via metal, via cobre, via condutores. Se você tem o seccionamento automático da alimentação, tecnicamente... Agora, muita atenção no que eu vou falar. Funciona. Funciona. Mas aí você está colocando uma lupa, um zoom, só num pedacinho da norma. Funcionar, funciona. Atende a proteção contra choques elétricos? Atende. O esquema TN, se tiver o seccionamento automático. Beleza. Mas está atendendo a norma? Você pode pensar, beleza, então se funciona, eu vou colocar o meu esquema de fotovoltaico aqui, conectar no barramento que tiver aqui de proteção e pronto. Está atendendo a norma. Mas, gente, está atendendo um pedaço da norma. A gente não pode trabalhar com pedaço. Você tem que entender o contexto global da NBR 5410. Então, não está atendendo a norma por completo. Por quê? Porque lá no NBR 5410, aqui no item 7.1.4, deixa muito claro. Quando você entra numa instalação elétrica, mesmo que existente, e causa uma interferência, uma reforma, deve ser verificado também se ela não compromete a segurança da instalação existente. Você está meio que entrando no assunto. Ah, mas eu vou assinar RT só no sistema fotovoltaico. Não vou ficar responsável pela instalação da casa. Tudo bem, mas você está se envolvendo nessa instalação. E você pode estar comprometendo a segurança da instalação existente. A sua intervenção, a sua reforma, instalar o sistema fotovoltaico, mexer no palhado do cliente ali e tal, isso é uma reforma. A sua intervenção pode comprometer a segurança da instalação existente. Você tem que ler a norma e aplicar a norma por completo. Quando eu falo por completo, você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Tem que atender aquele item lá do aterramento, que nós vimos no começo da aula, que é esse aqui. Tem que atender o item 6.4.1. Se não existe, tem que fazer cumprir. Tem que fazer existir. E aí você tem, no mínimo, a opção D, que é o anel. Então só, o que eu quero falar para vocês? Diante dessa situação aqui, essa situação onde não existe o eletor de aterramento e é um esquema TN, alguns colegas podem, por pura técnica, aceitar essa situação e instalar com essa situação aqui. Se for para o viés totalmente técnico. Porque funcionar, funciona. Mas agora estou dando a minha visão para vocês. Na minha visão, não está atendendo a norma por completo. não está atendendo a NBR 5410 por completo. Está atendendo apenas um quesito de segurança contra choque. Por contatos. Então, para mim, por exemplo, eu não adoto essa solução. Ah, Marcelo, então o que é que você faz? Eu explico para o cliente que a minha participação nesse projeto, devido a esse item da norma, a instalação existente está, querendo ou não, sobre a minha responsabilidade também. Por mais que alguns acham que não, mas eu prefiro pensar que sim. Porque eu estou fazendo, causando uma alteração, uma reforma. Então, eu tenho que me assegurar de que eu não vou comprometer a segurança da instalação existente. Então, o que é que eu faço? Exijo que o cliente coloque um aterramento. atendendo a NBR 5410 da edificação. Do cliente, não do padrão Bolsonaro. E quando eu vejo que o cliente está irredutível, não quer de forma nenhuma, que nem esse meu amigo aqui na foto, o que é que eu faço? Tudo bem, então, vamos combinar o seguinte? O combinado não sai caro. Eu proponho para ele, eu deixo claro no contrato, deixo claro no relatório final, de que foi alertado, foi sugerido, foi recomendado tecnicamente por mim, pela minha equipe, que deveria ser feito um aterramento conforme o padrão NBR 5410 e tudo mais, e a instalação está sem, a edificação está, está sem o retorno de aterramento, conforme tem tal, está em desacordo com a norma. Eu deixo tudo escrito. Eu peço para que ele assine. Ué, ele não está sabendo? Ele não está querendo fazer? Então, ele não vai ter problema nenhum em assinar isso aqui. Isso é uma prática, tá? É uma boa prática. Coloque no seu relatório final uma observação lá, dizendo, olha, foi sugerido isso, o cliente não quis fazer, pronto. O que você está fazendo? Você está se exibindo aí da responsabilidade. Caso venha acontecer algum problema, você tentou, você tentou, você fez o máximo possível para cumprir a norma. Foi uma decisão do proprietário daquele empreendimento, daquela edificação. Não fazer. Você não pode forçar as pessoas a fazerem coisas que não querem, né? Ninguém tem esse poder. Então, você tem que, pelo menos, deixar claro o que está acontecendo por escrito e assinado. O que eu já observei? Que quando você leva essa ideia para o cliente, se você estiver tratando isso ainda na proposta, no contrato e tudo mais, alguns casos eu já vi que o cliente, ah, peraí, deixa eu ver, está envolvendo a minha assinatura, aí você meio que virou o jogo, né? Mas não é a sua assinatura na RT, agora é a assinatura do cliente no termo. Onde está claro que está dizendo que ele não quer atender uma norma. Aí o jogo vira. E aí o cliente, peraí, calma aí, deixa eu ver o que é isso aqui. O que é que eu vou assinar aqui? Ele começa a levar mais a sério. E pode ser que ele muda de ideia, eu já vi isso acontecer. Ele entende que realmente é algo sério. Não é só um capricho que você está querendo fazer, não. É algo normativo. É lei. Então pode acontecer de ele mudar de ideia. Se não aconteceu de mudar de ideia, tudo bem. Então você está resguardado, continua com o seu negócio, continua com a sua instalação elétrica, com a sua instalação fotovoltaica, e está tudo bem. Na prática, essa é a conduta que eu tenho praticado aqui nos meus projetos, na minha empresa e todos os projetos que eu participo. Gente, eu espero que tenha ficado claro então que a resposta, a pergunta principal da aula pode ser, se você tiver um ponto de vista puramente técnico, atendendo apenas a uma parte da norma, pode ser, pode ser que a resposta seja sim. Mas, levando em consideração todo o contexto da NBR 5410, da 16.090, levando em consideração o contexto que você está introduzindo elementos novos na instalação, é uma reforma, você tem que garantir a segurança, tem que fazer cumprir a norma toda, não só um pedacinho. Ou seja, tem que cumprir o item 6.1 da NBR 5410, levando tudo isso em consideração. No meu entendimento, a resposta é não. Não pode simplesmente puxar lá na concessionária o aterramento e conectar tanto para a residência quanto para o seu meu ponto de vista. Acredito que ficou bem claro esse assunto e agora é a sua vez de falar o que você achou. Comenta aqui embaixo, comenta no chat quem está comigo aí, você que está vendo o replay dessa aula, comenta nos comentários e agora me diz, o que você achava antes e o que você está decidido a praticar a partir desse momento que você viu essa aula? Esse conteúdo te ajudou? Eu espero que sim, eu quero saber de vocês. Comenta aí embaixo que eu vou ler e vou fazer o máximo possível de responder um por um os comentários de vocês. Muito obrigado pela sua audiência aqui nesse canal, estou muito feliz de compartilhar conteúdo com vocês, um abraço especial para a família CPE, família do curso Projeto Elétrico, meus alunos ao redor de todo o Brasil. Se você tem interesse em participar desse treinamento que tem o objetivo de fazer você triplicar a renda com projetos elétricos, aprender e dominar tanto a teoria dos projetos quanto a ferramenta de projeto, a mais moderna que é o Revit Elétrica. Se você quer participar desse movimento, essa verdadeira revolução no mercado que eu e meus alunos estamos causando, você tem que clicar aqui no link abaixo. Clica, se cadastra e eu vou lhe avisar quando for o momento de entrar numa nova turma do curso Projeto Elétrico. Muito obrigado, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas, tem muita gente no mercado fotovoltaico que precisa aprender e relembrar esses conceitos dessa aula. Então, clique em compartilhar, deixe seu like aí e ajude também o nosso canal aqui a crescer também. Forte abraço, a gente se vê na próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática. vossa vossa vale a64 d- s e o tchau . . Obrigado.